Bom dia pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do TASBPAN, esse aqui é um TASBPAN News e meu nome é Jorge Minha Chica e estamos trazendo mais uma notícia aí sobre os shmups da Cave no sistema Steam que vão chegar para a PC e a Dejica, a empresa que está trazendo os jogos da Cave para Steam divulgou seu primeiro título e aqui está a deco do jogo Mushihime-sama que em inglês significa princesa inseto, bug princess, princesa inseto e está aqui marcando Winter 2015, então no segundo trimestre desse ano vai chegar o jogo para os consoles, para os PCs para vocês né, aí ó, viu, bug princess, eu manjo tudo de japonês que vocês estão pensando aqui então aí, quem não conhece o jogo, ele é um shmup, um blunt hell né, shmup com scroll vertical e tá aí, tá os três modos de jogo né, normal, arranjo, novato, é um jogo muito bom, recomendo a todos e se vocês quiserem acompanhar as notícias né, a respeito do, continuar acompanhando né, as notícias sobre os jogos né, da Cave e tal, olha só, vai ter conferência da Cave na Tokyo Game Show, aham, aham, vamos acompanhar aí então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram dê um joinha se não são inscrito, se inscrevam e até a próxima aí, um abraço e tenham todos um ótimo dia, tchau!